E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o FIFA, voltamos com mais um vídeo do modo carreira, espero que tenham curtido, gostado e comentado, então, se chegar a mais 3 likes, eu volto com mais um vídeo e vamos a isso, então, neste episódio, nós temos o jogo contra o Southam, Manchester United e o Watford, são 3 jogos difíceis. Então, temos 3 jogos, né, vamos enfrentar 3 equipas e vai ser um pouco complicado, aqui temos uma grande novidade, a direção designou-nos como o treinador mesmo do Everton, não da direção, não quero dizer blá blá blá, somos o treinador para seguir o futuro do Everton, desculpem, né, então, vamos para o jogo contra o Southam. O Southam, nós por enquanto estamos em sexto, se não me engano, quinto, mas com 12 jogos, se nós vencermos o Southam, nós vamos para o quarto classificado, subindo para cima do Manchester City, então, vamos a isso. Um resto. Já está! Início rápido! Estamos a vencer a equipa do Southam por uma bola zero, grande música, aí está, é o mesmo, ok, 1 a 0, Everton 1, Southam 0, vamos a isso, buscar ali a... O treinamento vai para a área, para James McCarthy, a bola sobra com o Héctor Herrera, o Héctor Herrera mandou uma de longe, e está lá dentro! Bruma, o Héctor Herrera está a vencer contra o 2 a 0, e aí está! Estamos a vencer, mais um golo, 2 a 0, uns 90 minutos mesmo, e vai terminar a partida, vai terminar a partida. E final da partida, final do jogo, Everton 2, 0 Southam, e nós conseguimos ficar com o quarto lugar, é o nosso lugar, e não podemos deixar que nos roubassem no Southam, ou no Manchester City, ou em outro clube, mas é isso que importa. Lukaku e Bruma fizeram o resultado, 2 a 0, Everton contra Southampton. Bem, pessoal, nós recebemos uma proposta para treinar a seleção irlandesa, mas eu vou negar. Também tivemos a notícia de que Renato Santos vai ficar de fora 3 meses, e também tivemos a grande notícia de que estamos em terceiro lugar. Se vencermos, podemos ascender ao primeiro classificado, então vamos mesmo com tudo. Eles vêm de uma vitória de 5 a 0, mas vai ser na nossa casa no Goodison Park, então espero que deem mesmo uma força. Vai ser aqui um grande jogo, espero que o jogo, tipo, que não me desiludam os meus jogadores, né? Porque tem de jogar mesmo o 100% e 10%. E vamos ver no que é que dá o jogo frente ao Manchester United. O jogo está na chuva, mas eu não vou deixar na chuva, porque eu não consigo jogar na chuva. Vamos jogar nublado, então. Jogo, 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 jogo da hora, o jogo do momento. Porque quem ganha pode ascender ao primeiro classificado, então. Goodison Park, 12 e 30. Vamos a isso. Everton, Manchester United. Todos nós temos sede de vitória e esta sede vamos matar frente ao Manchester United. Everton contra Manchester United. Vamos ver como é que está a escalada a equipa do José Mourinho, para ver se vamos ter aqui um pouco de vantagem quanto ao jogo. É mesmo uma grande equipa. Para já nós estamos em terceiro. Oito vitórias, três empates, duas derrotas, né? Se vencermos, não vamos para o primeiro, infelizmente, mas podemos ir para o segundo e ficar com os mesmos pontos. Nós vamos com o Stecklemburgo, na baliza. O Coleman, Williams, Rougani, Benz, Gana, Barclay, Bezic, Deleufeu, Mares. Infelizmente, não vai ser o look-up, mas sim o Rashford. Aqui está. A equipa do José Mourinho vai com... De Rea, Valencia na lateral, ok. Jones, Green, Schwa. Ok, Mkhitaryan, Schneiderlin, Pogba, Memphis, Rooney e Zlatan. Ok, 100%. Então nós também vamos a 100%. Manchester United, Everton. Mkhitaryan já sobeu com a bola. Entregou para o Rooney. Rooney, o que vai fazer? Sobou para trás. Para Pogba. Encontro com o Zlatan. Zlatan, o que vai fazer? Vamos ver as contas de lança do mundo. Já começou o Manchester United. Qualquer oportunidade para ele ter um remato para Zlatan. Está jogando mais pesado. E pera. Marcos Rashford. Vai tentar vir a lutar pela bola na grande área. Chegou Bezic. Benz. Oh, a bola vai nas mãos do David Rea. Continuando a correria. Conseguiu abrir o espaço. Marcos Rashford está na área. É penalti. É penalti para o Everton. E quem vai bater? Benz. Será? A última vez já fizemos com Benz. Eu vou te dar aqui a ajuda. Vamos a isso. Benz vai bater. Benz foi. Benz. E golo. Benz a marcar. Mais um. Para a conta do defesa esquerdo do Everton. Que sabe bater muito bem bola parada. Poderia ser uma defesa do guarda-redes da Viderreia, mas foi um golo de defesa esquerdo. Benz, aí está, McTarion. McTarion anda a passar para Zlatan. Não é falta? Claro que é falta. Mas é para o Manchester United. Vai bater. Zlatan vai fazer vencer. Grande defesa. Defesa do ano para Zlatan. O guarda-redes veteranado de 33 anos aqui a fazer uma defesa bem da hora. Mandou o cruzamento para a praia. Chegou o primeiro Zlatan. Vai tripulado. E na primeira parte com Everton zero. Everton um. Manchester United zero. Estamos aqui quase a derrubar o momento líder da Premier League. E vamos ver. Marcos Rasfurt. Mas tem aí uma torre. Que é o guarda-redes da Viderreia. Temos aqui uma substituição. Memphis vai sair, vai entrar. Martial, o que é que vai fazer? Entrega aqui, parabéns. Até agora o herói da partida. Entregou por meio o Marcos Rasfurt. Chegou para Barclay. Barclay não conseguiu. E mais uma defesa do guarda-redes da Viderreia. O jogo está emocionante. Benz mandou por meio. Barclay não conseguiu. E o Rochefort. Não conseguiu aí o cabeceamento. Vem da hora para conseguir dar o 3 a 0. Perante o Manchester United. A bola vai ser aberta. Entregou para o Red Mooney. Grande. Grande. Está aquela borbol. Aqui está. Barclay. Desculpa, o Rochebarclay. Me entrega para Bolasier. Bolasier mandou cruzamento para a área. Não encontrou o craque do Manchester United. Barclay. Virou. Deu o Lefeu. E mais uma. O jogo está a ser recheado de defesas. Pau Pau Pau, Bale, Sabe, sai para a entrada de Ader Herrera. Pau Pau, Bola. Entrega para Acer William. Entrega para Marcos Rashford. Mais um penalti. E desta vez vai ser Marcos Rashford. Para mostrar que merecia espaço na equipa do Manchester United. GOOOOOOAL! GOOOOOOAL! Mais um do Everton. 2 a 0. E desta vez, Marcos Rashford. A mostrar a uma fora do campo. Deu o Lofel, a conseguir passar com o cabelo por cima do jogador do Manchester United, chegou na área, a bola dele não conseguiu ficar com a bola Antônio Marte vai chutar para o meio campo, o jogo vai terminar, falta muito pouco, Gana ainda consegue ficar com a bola E vai mesmo para o fim, e fim do jogo O Everton consegue a vitória, e assim candidato é só primeiro lugar da Premier League com 30 pontos O jogo aumenta em baixo do Manchester United para a divisão de gols, e assim disciplina os grandes passos desta jornada Dois ervas com zero, Manchester United, dois gols de grande finalidade do Benz, e outros irmãos do Rashford Assim consegue a vitória em gol e sem paz, para todas as vitórias que se consegue em casa E assim com esta vitória, o Everton é aplaudido aqui, quero aplausos, quero aplausos, muito obrigado Então, assim com esta grande vitória, temos aqui nas notícias, Marcos Rashford volta a brilhar, é mesmo assim Rashford volta a brilhar porque ele está mesmo, mesmo a brilhar E bem, foi um jogo fantástico, acima do normal, com esta vitória, nós igualamos o Manchester United Então, com esta vitória né, nós empatamos o Manchester United, temos também 9 vitórias, 3 empates e 2 derrotas Mas nós temos 22 marcados, 11 a menos do que o Manchester United, um ataque estrondoso meu 14 jogos, 33 golos, um ataque estrondoso Mas, estamos limitados porque o Arsenal ainda não jogou E se vence, possivelmente passa ao primeiro classificado Mas, nós vamos sonhar Vamos aqui fazer uma sessão rápida de treino E, frente ao Watford, eu só vou mostrar os golos Porque, bem, senão vai tornar o episódio um pouco longo E vamos a isso Frente ao Watford, último jogo do episódio Bross Park, aí Bross Park, aí Lukaku, gol! Eu sabia que o Lukaku era pra ficar no banco Para manter o Manchester United Para conseguir fazer vencer este jogo Que é importantíssimo Porque podem fazer acender ao primeiro classificado Gol aqui, virada Grande, mas com muita, muita, muita calma E o guarda de Gomes Nada aguentou Este, este remate Então, vamos De conseguir puxar um pouco da bola Lukaku conseguiu abrir Para Aaron Lennon Aaron Lennon com um corte pro meio Remate E dois Oh, meu Lukaku Mais Oh O jogo está um pouco fácil Um pouco facilitado A bola vai pro meio Novamente com o Everton Vou ter matado aqui Oh Acho que é só por pelo Vamos a 10 É mesmo para puxar Foi um Foi dois Foi três Foi quatro Foi cinco Foi seis Mas não dei seis Foi só três Aí está Gol Aqui estamos pessoal O episódio vai ficar por aqui Se chegar a três likes Eu mando outro episódio Já vou começar a preparar Então Espero que tenham curtido, comentado E gostem Eu aqui vou perguntar-vos Nós vencemos três jogos neste episódio Três jogos neste episódio Aqui está Nós vencemos o Southampton por duas bolas a zero Nós vencemos o Manchester United por duas bolas a zero E o Watford por quatro Em homenagem a esta vitória sem golos sofridos Com cerca de oito golos marcados em um episódio Eu quero ouvir a nossa música Aquela mesmo Aí está Ok? Foi um bom tempinho, né? Não foi muito Mas vamos mesmo terminar a música com esta O episódio com esta música a tocar Foi demais, demais, demais Espero que tenham gostado, curtido E eu vou vos perguntar Deixem aí nos comentários se eu elevo a dificuldade Por que tipo? Nós vencemos três jogos Foram três jogos vencidos Sem sofrer golo Acho que eu já estou a me adaptar um pouco ao Classe Mundial E já está demais, um bocadinho fácil Então Deixem aí nos comentários se nós subimos para o lendário Ou nós vamos jogar até o final da temporada no Classe Mundial Deixem aí sugestões Nem que for um comentário a dizer isso Eu vou fazer o que vocês pedirem Então Deixem aí nos comentários Sobre Tipo O que Se nós vamos levar a dificuldade Então até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau